Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos atos dos apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por nossas famílias. Na luz, na graça, na força do Espírito Santo, eu saúdo você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta santa e abençoada novena dos Filhos do Pai Eterno. É muito bom estarmos unidos na fé, na comunhão de fé de filhos de Deus. Hoje nós estamos rezando por nossas famílias. Nesta santa novena, em seu primeiro dia, nós queremos pedir que nossos lares tenham sempre mais harmonia, paz, diálogo, amor, unidade. Unidade. Porque cremos, porque nos amamos. Vamos rezar pedindo que a nossa família permaneça sempre unida. Porque a família que reza em unidade, permanece em unidade. Nós somos filhos amados do Pai Eterno. E é nesta corrente de oração que nós formamos também uma família. Confiantes em Deus, devotos dEle, servos do Senhor, nós devemos tê-Lo sempre em nós e em nossa casa. Devemos sempre colocar o amor do Pai Eterno no coração de cada ente querido de nosso lar, buscando a conversão de cada um. Comunhão de irmãos em oração. Família de Deus, nós queremos colocar nossa prece. Família de Deus, nós queremos elevar nosso coração ao Pai bondoso e misericordioso. Entrega a Ele seus problemas, suas dificuldades. Abra as portas, cada vez mais, de sua casa, para que o Senhor possa entrar e fazer aí, na sua vida, na vida dos seus, ainda mais a sua morada. Coloque a mão no seu coração e, unidos como família de Deus, vamos pedir as bênçãos do céu sobre nossa casa. Que sejamos sempre firmes na fé, busquemos a conversão, sejamos iluminados e tenhamos força para que dentro de nosso lar nós possamos viver o amor, o perdão, a paz. Que as nossas casas sejam exemplo para o mundo de unidade, fé, conversão e amor. Na presença do Senhor, faça sua prece. Amém. E vamos juntos rezar o Pai nosso, a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a presença de Deus seja sentida em cada coração do seu lar. Que sejam derramadas muitas bênçãos sobre a sua casa. Que nossas vidas sejam transformadas. Por isso é com você que eu peço ao Pai fiel, que olhe benigno pela sua necessidade. Que olhe compassivo pela sua prece, pela sua oração. Que o Senhor abençoe o seu lar, você meu irmão, suas intenções, você minha irmã, você que está em comunhão conosco. Sejamos fortalecidos na fé, como família do Divino Pai Etero. Amém. Divino Pai Etero. Através de Jesus, vosso Filho muito amado, a quem adoramos vivamente neste momento, recorremos a vós para vos louvar, agradecer, interceder, suplicar e entregar cada membro da família deste meu irmão e desta minha irmã, que agora está rezando comigo. Abençoai os pais, os filhos e todos os membros desta casa, por quem agora intencionamos. Vos pedimos vossa bênção sobre aqueles que estão enfermos, acamados, ou mesmo passando por tratamento, Senhor. Restaurai a saúde dos doentes desta casa, para que vos louvem ainda mais, reconhecendo vossa infinita misericórdia. Dai força e coragem para estes que passam por problemas financeiros, estão endividados, para aqueles que estão passando fome ou qualquer outro tipo de dificuldade na vida. Que nunca se entregue ao fracasso, Senhor. Libertai e restaurai a vida daqueles membros que se afundaram em vícios e por isso causam tanto sofrimento, tanta tristeza no lar. Daí, Senhor, que se voltem para vós, confiem-se a vós e se proponham a lutar contra si mesmos por uma vida nova, pelo próprio bem e daqueles que amam. Que não haja brigas, discórdia, desavenças, palavrões, humilhações, violência neste lar. Que todos vivam a paz e a unidade desejada por vós, àqueles que vos amam, Senhor. Permiti, ó Divino Pai Eterno, em nome de vosso Filho adorado e presente no Santíssimo Sacramento, que toda mágoa, tristeza, ressentimento e outros tantos problemas que destroem nossos lares nunca permaneçam nestes corações. Que compreendam o valor do perdão e da vida em unidade no amor. Que todos os membros desta casa se voltem ainda mais para vós, se convertam, transformem suas vidas para que reine o vosso nome acima de tudo em suas vidas e assim alcancem as graças que necessitam. Isso vos pedimos humildemente, ó Divino Pai Eterno, em nome de vosso Filho muito amado e adorado no Santíssimo Sacramento. Que assim seja. Amém. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderem isso, serão felizes se o puserem em prática. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está escrito. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora, antes de acontecer, para que, quando aconteça, vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na palavra de Deus, nós vemos a história do nosso Senhor, da sua missão, da evangelização que Ele propunha na vida das pessoas, para que elas, abrindo o coração, se deixassem evangelizar. Jesus oferecia a boa nova. E não somente oferecia com palavras, mas Ele também oferecia com o testemunho da própria vida. Jesus ensinava e mostrava como fazer, como viver, pelo seu próprio modo de fazer e viver. Por isso, quando nós seguimos os passos de Jesus, nós não estamos seguindo as palavras de Jesus somente. Estamos seguindo os passos como discípulos. discípulos que desejam fazer o itinerário da vida, o itinerário do amor, o itinerário da salvação, ao qual todos somos chamados, porque batizados, mergulhados no Espírito Santo. E Jesus vem dizer que nós devemos ter uma compreensão muito séria daquilo que nós somos nesse mundo. Nós somos filhos amados do Divino Pai Eterno. E como filhos amados que somos, nós devemos elevar o Pai em nossas palavras, em nossas atitudes, em nosso caminhar, como Ele o fez. Jesus assim o fez e nos diz, se você quer me seguir, se você quer fazer o meu caminho, se você quer fazer esse itinerário na sua vida, você também deve pregar, você também deve levar a boa nova aos corações, você também deve falar de Deus às pessoas. mesmo sabendo que, assim como Ele, nós podemos também viver traições. nós também podemos ter decepções. Nós também podemos ser enganados por pessoas que vão tentar sempre nos dissuadir, nos tirar do caminho certo, para que nós não aceitemos essa condição de santidade, de busca de santidade. E esse mundo, meu irmão e minha irmã, o que mais existe é isso, vozes diferentes. Pessoas que tentam, não pregando o Evangelho, mas pregando a si mesmas, pessoas que tentam nos tirar do caminho certo. Veja como esse mundo cultua a aparência. Veja como este mundo cultua as coisas. Veja, meu irmão, como esse mundo é um mundo superficialista, superficial, onde as pessoas, elas falam de si mesmas, são egoístas tantas vezes. Não querem saber disso que nós chamamos, num termo bonito até, de altruísmo, ou seja, eu para os outros, eu me preocupando com os outros, como Jesus se preocupava com cada um dos seus. O exemplo foi dado a nós, pelo nosso Senhor, para que nós entendamos que todo o projeto de nossa vida, todo o caminho que nós percorrermos, tudo aquilo que nós desejarmos para o nosso futuro, seja no matrimônio, no trabalho, seja naquilo que a gente pretende realizar com a família, ou mesmo profissionalmente, que tudo isso seja de acordo com a vontade de Deus, com muita oração, num desejo profundo de elevar o nome do Senhor através de uma vida feliz, de uma vida correta, de uma vida honesta, de uma vida equilibrada. Judas traiu Jesus, e isso causou-lhe dor? Sim. A Judas, arrependimento, a Jesus, muita dor. Aquele homem se arrependeu de tal maneira que ele percebeu que ele estava tão preso nos seus próprios projetos, nas suas próprias ideias, que não comungavam com Jesus, ao ponto de achar que Jesus, quando fosse preso, iria trazer fogo do céu. E por isso mesmo, arrependido e já compreendendo o que fez, o mal que causou, se enforcou. Lembremos-nos de que nós não temos nossos projetos abençoados se eles forem em si mesmados. Nós nunca teremos nossa vida abençoada se ela for vivida somente para o nosso bem, para nós mesmos. Eu quero agradar o meu Deus, eu quero alimentar o amor de Deus nos corações, eu quero fazer com que Deus seja engrandecido na minha vida e o resto vai vir acontecendo aos poucos na vida. O sucesso, o bem-estar, toda a alegria do bem viver e dos frutos bons que nós colhemos daquilo que nós realizamos. Desejo profundamente que a sua vida seja sempre voltada para Deus, sempre. E que nenhuma tentação deste mundo ou egoísmo do coração possa permitir que você se afaste do caminho daquele que por você viveu, por você morreu e por você continua neste mundo no Espírito Santo a iluminar a igreja do Senhor para que sejamos sempre caminheiros para a pátria do Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, tudo bem? Espero que sim, que o Pai Eterno possa, neste momento, continuar inundando a sua vida de caridade, de amor, que é o próprio sinônimo da caridade, infundindo em sua alma a graça que vem do próprio Espírito Santo. Hoje nós temos a alegria de dar os parabéns pelo aniversário de Dom Carmo João Holden. Ele é bispo emérito de Itaubaté, Estado de São Paulo, e ao lado dele, que também faz aniversário, Dom Luiz Antônio Lopes Ritchie. Ele é bispo auxiliar de Niterói, lá no Estado do Rio de Janeiro. Um abraço para os senhores e para todos os seus fiéis amigos, pessoas que têm o prazer de tê-los em sua existência. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O testemunho de hoje veio da cidade que é a capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal. E quem nos enviou esse testemunho foi a jovelina Bandeira de Souza. E ela disse assim na sua carta, Sou devota do Divino Pai Eterno há muitos anos. Recentemente, estive muito doente e fui internada quase sem expectativa de voltar para casa, pois estava com pneumonia e também, pela minha idade, 96 anos. Intensifiquei as minhas orações durante as novenas, pedindo ao Divino Pai Eterno que me desse a graça da cura. Hoje estou curada e continuo acompanhando as novenas todos os dias, além de tomar a água benta com muita fé. Estive no santuário para agradecer ao Divino Pai Eterno esta grande graça alcançada. Amém. Muito obrigado de coração pelo seu testemunho e que o Pai Eterno continue abençoando a sua vida e toda esta devoção que a senhora tem desenvolvido por meio da sua fé no Divino Pai Eterno e na sua ação transformadora. Você que nos acompanha, faça nesse momento questão de se integrar à Associação Filhos do Pai Eterno. Nós temos alguns canais para você entrar em contato conosco. Você pode escolher o nosso portal na internet ou o nosso telefone. Anote aí paieterno.com.br é o nosso endereço na internet ou, se você preferir, ligue para o 62-3506-9800. Agora vamos com o Padre Robson nos consagrar ao Pai. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Depois de fazermos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno, nós vamos agora pedir as bênçãos para as intenções, aquelas que você me enviou, estas que nós temos aqui presentes entre nós, essas que você também está colocando e estão presentes entre nós nessa oração tão bela, tão forte. nós estamos rezando e pedindo aos céus bênçãos e graças sobre a sua prece, sua necessidade, a sua intenção em comunhão com tantos que nos acompanham nesse instante. Poderosa a nossa prece. Vamos rezar. Pai Eterno, cheio de misericórdia, Deus fiel, abençoai estas intenções apresentadas por este filho, esta filha. Senhor, olhai pela sua família, que essa família seja abençoada, convertida no vosso amor, que aqueles que passam por dificuldades financeiras, no trabalho ou em seus negócios, encontrem serenamente o caminho certo, que os doentes, física e espiritualmente, alcancem a saúde no corpo e na alma é o que vos suplicamos, Pai Santíssimo, que aqueles de coração duro aprendam o caminho do perdão, da reconciliação com todos que lhes prejudicaram. Que tenhamos a vossa proteção, nos acompanhando em todos os nossos passos, onde quer que estejamos. Que o maligno nunca tenha poder sobre nós. Que na oração perseverante, Pai Santíssimo, encontremos o caminho da conversão constante em nossas vidas para a santificação de nossas almas. que aqueles que vivem acorrentados pelo mal dos vícios e das condutas que não vos agradam, Senhor, sejam libertos definitivamente pela nossa oração. Que nossos idosos sejam abençoados e consolados em suas dificuldades do dia a dia. Tenham paciência, paz, serenidade. Ensinem e testemunhem a todos aquilo que aprenderam no vosso amor. Que todos os problemas de nossas vidas, Senhor, alcancem a solução definitiva a fim de que possamos nos alegrar, nos regozijar com a paz proporcionada pelo fruto de nossa fé e de nossa perseverança. Que essas preces se elevem a vós, Pai Santíssimo, Todo-Poderoso. Amém. Vamos rezar também pedindo a bênção para a nossa água que ela seja bendita e santificada para bendizer e santificar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Vamos rezar? Presente a sua água ao Senhor, estenda a mão sobre ela. Se você não a tem, você pode colocar a mão no coração e me ajudar nessa prece confirmando-a no seu coração em comunhão com tantos. Pai Eterno e Todo-Poderoso, fonte de bênçãos e graças infinitas sobre nós. Único Deus, nós desejamos na prece que vos apresentamos, Senhor, que esta água seja abençoada. Nós desejamos nesta prece, Senhor, que esta água seja abençoada. Nós desejamos nesta prece, Senhor, que esta água seja santificada. Nós vos suplicamos, Senhor, que por ela muitos encontrem aquilo que necessitam, saúde, paz, perdão, reconciliação, libertação, que aqueles que dela utilizarem, Senhor, santificada e abençoada por vosso amor, encontrem aquilo que necessitam, a vossa bênção, realizando sempre a vossa santa vontade. Nós somos vossos filhos e vossos servos, ó Divino Pai Eterno. Amém. Vamos beber a nossa água abençoada, a água do Divino Pai Eterno. Continue a sua oração, a sua prece. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós continuamos na paz de Deus e eu espero que você esteja sempre conosco, nos abençoando com as suas orações e estando conosco de forma concreta nessa obra de amor como o Filho amado do Divino Pai Eterno. Ligue para nós ou entre em nosso site e esteja conosco nesta obra de evangelização sempre mais. Você que já faz parte da AFIP, muito obrigado, Deus lhe pague e lhe dê cem vezes mais graças e bênçãos, luz e força em sua vida. O telefone é esse que está aí na sua tela para você se cadastrar, em 62-3506-9800 ou mesmo no nosso site paieterno.com.br Acenda a sua vela da fé, conheça cada vez mais e se atualize sobre a nossa obra de amor, inclusive a construção da nova casa do Pai. Bendito e louvado seja o Senhor em nossas vidas. Até amanhã com as bênçãos do Pai Eterno. Muito obrigado. Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pergador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Por amor A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé Ela destrói o que ambiciona a defender A dignidade A violência jamais será o caminho Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Dele herdamos o mandamento do amor como vocação E amar é a nossa missão Este é o nosso gesto concreto Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz Onde haja fraternidade e superação da violência Porque somos todos irmãos Somos testemunhas da missão da igreja Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo Nascemos para evangelizar Nós somos o corpo de Cristo E assim como Jesus devemos levar a mensagem do Pai Eterno onde quer que seja Em casa No trabalho Na universidade No palco Em todo lugar Porque nós somos a luz do mundo E tudo que pedirem com fé na oração Vós o recebereis Creia no poder da oração Creia no poder do Divino Pai Eterno Música 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 Música